Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixem aquele likezinho, subscrevam o canal, já sabem como é que é. Se gostarem, partilhem. Mas mais importante é que esteja tudo bem convosco e divirtam-se a ver o vídeo aqui do American Truck, aqui nos games fixos. Vamos encontrar, vamos transportar carne, carne que é bom. Vai ir abaixo outra vez, queres ver? Não, não foi. Há pouco foi, não sei porquê. Como? Pesita, chuxa. Chuxa. Chuxa, 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 chuxa. Pesita, chuxa. Pesita, chuxa. Eee. Que ta é ela? Vai, vamos que vamos? Los, los, pa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, lá, 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 lá. Vamos ver a carga para fora. Ah, bussal. Aqui é o nosso caminhão. Vamos. Vamos que vamos. Vamos. E vamos ficar por aqui. Agora, vamos que bamos. Vai lá com daquele lado de xabira. Vamos, vamos, vamos. Se tiver algum, não. Vamos levar lá. O cabos ou o que? Os gordos? Ah, Onyx! Sabia que eras gordo, não! Gordo sou eu! HAHA! Ora vamos que vamos! Pessoal, não se esqueçam de deixar aí o vosso like, hein? Vocês vejam aí os canais parceiros para que são... Tempo de apurar... Eu tenho que atualizar ali o nosso site, mas ainda não tive tempo. Sou eu a fazer tudo, e isto às vezes é complicado. Eu gosto de responder a todos os comentários que vocês metem. E às vezes não é fácil. Espero que vocês percebam. Então... Posso ir? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Isso! Isso! Muito bom! Isso! Segue a Marinha! Como eu estava dizendo, eu gosto de... Vou responder a todos vocês! E às vezes não fica fácil! Porque... É muito vídeo! É muito comentário às vezes! Se não responder a algum de vocês... Desculpem lá! Qualquer coisa eita! Mané por mal! Bom! Vamos cá! Bom cá! Aqui estamos nós! Vamos a 97km hora! E o volante trem! O volante trem! Pessoal! Deve ser apanhar aqui alguma coisita! Vamos que vamos! Vamos nós aqui no nosso... A nossa entregazinha A calmaria do costume Acelera aí Zé Volta! Ah! Palhaços, pá! Palhaços, pá! Fosca-se! Já começa com a porra das multas, meu! Agora é que eu vou sem para dar gás! Fosca-se! Quero lá saber! Sem para dar gás! Ah! Ah! Quero cá pisar ovos! Poxa! Acho que é depressa, meu! Vá aqui devagarinho! Oh, pá! É... Se senti, acho que não desora mais nada! Tu dá-lhe, carago! Estás com pressa? Já está! 112! Oh, oh! Cuidado, vagarinho! Muito vagarinho! Não se esqueçam de deixar o like! Sobscrever o canal! Eita! Ai, 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 ai! Bem, não sei se vocês têm gostado dos vídeos! Se não... Mas se não gostarem, digam! Esse é para passar, Zé! Tá sempre para abrir, Zé! Alguém tem a espécie de Ferrari esse m****! Olha para isto... Oh Zossi! Esta pita é uma máquina. A pita é uma máquina, temos que passar só a esta. Pita... Está, está, está. Está, está, está. Eu sei que não se deve fazer, mas... E aí... Até eu esqueci de parar a ventesma. Estou a deixar com isto. E agora? E agora? Vamos, vamos, vamos. Que é a grande amalhança. Vocês viram? E aí? Poxa, não estou a evitar das travões, pá. Estou a evitar das travões disto para entrar. Olha, é o cadáver. Mete-te na frente, mete. Mete-te a frente, mete, olha para isto. Fica logo toda a vermelha. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Isto não é fácil. Acho que o volante é mais difícil. Ah, trameiro o volante. Ah, já comprometemos esta entrega, não é? Com esta cacetada. Eeeeeee, Jesus. Mas vai agarrar, meu. Não há nem cacete, coisa bruta, não. Vamos allergar, já, dá alegar. Uh-huu. Esso. Vamo, 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 vamo Vamo pra que lado agora Isso que é que é a genta castada que a gente tem ali né Poxa Vamos lá, vamos, 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 vamos. Anda lá. Na entrega não foi fácil, tem que ir puxar. Nada fácil. Isso mesmo. Vamos lá. Olha o motor. Iê, iêê. Mas que é um grande acidente, pá. É para quem é? Isso, isso. É. É, mais para frente, vamos para frente da cadena, mais. Mais, mais. É. Ó, já está. Vamos aqui. Assim, até o gajo. Está bem tarde para isto. Fó. Bem, ainda ganhamos medo. Vá lá, vá lá. E mais uma habilidade. Vamos aqui para a habilidade. Pode ser esta aqui. Oh, não. Não, pode ser longa distância. Não, tire esta. Menos. Põe mais esta. Longa distância. Exato. Aplicar. Pá. Já está. Bem, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Desculpem lá aquele espalhança que lembro, mas os travões falharam. Estou a pessoa a estar aqui a conduzir com a cidade de travão. Não estou habituado. E a Dani este a passar aqui devagar, afinal ia te forçar demais. Bem, deixem o vosso like, se inscrevam no canal. Beijinhos e abraços. Fui.